Uuuuuh! Primeira vez aqui! Opa, opa, opa! Muitíssimo, obrigado, meu querido! Sabe que eu odeio fazer isso, cara. Essa é a verdade, eu fico bum! Mas eu fico me colocando no lugar do pai, cara. Porque sempre chega uma anotação, um carinho, meu filhinho, de 10 anos, tá dormindo, né? Caiô! Xbox! Caiô! Tablet, celular, e isso que mais que tu gosta mesmo? Ah, o PSP! Aqui, por favor, me dá aqui. Se tá merda aqui, tu só vai ganhar quando tu cria vergonha na cara, seu vadio! Eu ia falar pra ele. Um 10 aninho. Falar nesses termos que não precisa pegar Ai, criancinha... Não, não, não. Aí tem a enxonadeira. Ai, papai, papai. Aí tu deixa. Aí tu deixa. Na hora que tu vê que tá tranquilo, tu vai liberando. Porque é assim. É assim. Outra. Depois da merda na vida do cara, tu acha o quê? Que tu vai ficar agradecido com teu pai? Ah, não, papai. Tu não me preocupou com a hora de eu dormir? Tu não molhava a minha tarefa? Eu me dei mal na vida? Trabalho no McDonald's e ganho mil reais. E eu te perdoo, tá, papai? Não. O filho que foi negligenciado, depois ele vai jogar na cara do pai. Ele vai ir morar com o pai aos 40 anos e vai falar, viu? Se o filho não me desse educação direito, agora eu tô tentando... Me dá mil reais aí por mês porque eu preciso ir pra balada. E vai dar porrada no pai se roubar esse filho. Te juro. Porque tu acha o quê? Da merda na vida, o pai... O filho perdoa. O pai perdoa. Não, joga na cara que o pai foi aquilo, foi isso. É, bicho. Tu dá todo o amor do mundo. Mas não dá do jeito que ele quer. Da merda no futuro, tu vai jogar na cara do teu pai. Ou os erros dele. Não, pai. Não deixa isso acontecer. Pai, bota na linha. Amor é isso, pai. É botar na linha. É ver como é que tá. Tá dando merda? Tira. Tira as coisas. Tira o celular. Tira o Xbox. Faz chorar. Aí depois tu vai devolvendo aos pouquinhos. Saca, pai. É assim que se faz, pai. Te juro. Te juro. Passou. Bom, galera. Olha só que bonito que eu tenho pra te mostrar. Eu, tu sabe o que eu achei? Eu me achava um cara bom em matemática, sabe? Na tua idade, eu era um dos bem... Eu era o melhor da turma em matemática. A história tinha... A Julita, ela me ganhava em história, geografia portuguesa. Acho que era fera pro livro. Mas... Eu ganhei... Dos quatro bimestres, eu ganhei três diplomas daqueles do melhor aluno da sala, sabe? Aí uma safada veio de mim. Mas... E aí eu fui me achando, né? Nono ano. Primeiro ano. Bombando. Segundo ano eu vim morar em Floripa. Com a minha irmã. Papai e mamãe ficaram de tuba. Então tinha que esfregar o próprio banheiro. Tinha que arrumar a própria cama. Aí o cara vai ficando adulto. Ah, vai ficando adulto. Certo? Na hora que tu esfrega teu próprio banheiro, aí o cara até pensa em mijar sentado. Porque respira tudo. É, respira tudo. É, respira tudo. Sabe? E aí tu vai ficando maduro. Vai ficando maduro. É. Aí o cara entende a reclamação da mãe. Agora o negócio é o seguinte, ó. Fui pro segundo ano. Eu só não tirei dez em três provas do ano. Duas de português. Um oito e um nove. E um nove em história. Depois eu fechei todas as provas do ano. Todas. Dez, dez, dez. O boletim tinha dez, dez, dez. Então a minha moral foi lá em cima, né? Chegou o Oktoberfest. Eu falei, pai, eu vou pro Oktoberfest. Pô, por favor. Fica 17 dias lá. Fica à vontade. Então eu nem vinha pra aula. Ficava tomando chope no Oktober. Isso no segundo ano do início do médio. Autorizado pelos pais. Porque eu tinha moral. E tranquilo. Ah, ó, vai ter prova. Eu pegava o ônibus lá de Blumenau. Vinha aqui fazer a minha prova. E ia embora. É o Oktober de novo. 17 dias de fluir. Moral. Chegou no terceiro ano. Eu até relaxei. Eu sabia que ia passar. Até dei uma relaxada. Era engenharia mecânica. Era um curso disputado. Mas eu tava muito acima da média. Dito e feito. Passei em oitavo lugar de engenharia mecânica. Feliz da vida. Primeira aula de matemática da faculdade. Ó, a galera do PAN. Programa Avançar de Matemática. Vou lá fazer o PAN. Botei minha bunda na cadeira. Chega um carinho. Então vamos lá, galerinha. Como é que vocês fazem essa conta aqui? A galera em couro. Mais passa menos. Aí ele, o quê? Isso é um absurdo. Isso é uma mentira. Isso é um absurdo. Ou seja, o cara me mostrou no primeiro dia de aula que eu não sabia merda nenhuma de matemática. Era o melhor. Só tirava 10 e não sabia merda nenhuma de matemática. Ele tirou meu chão. Eu fui pra casa torto assim, ó. E fui xingando o professor. Te juro. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui xingando o professor. Filho da puta. Como é que ele me disse que eu não sei nada? Como é que ele me disse que tava multiplicando, passa dividindo e não existe? Ele falava. Galera! Isso aqui, ó. Isso aqui não existe. Quem pensava assim vai ter que consertar a cabeça. Isso é um absurdo. Eu saí assim, garoto. Não sei merda nenhuma. Sério. Eu sabia que tinha decorado um monte de coisa idiota que não tinha nada a ver com matemática. Ele queria me convencer o seguinte, que a verdade por trás dessa conta idiota é que eu divido ambos os lados por... Só isso. Só isso. E cara, eu demorei meses a digerir. Eu tava num nível maior, provavelmente, que o melhor de vocês em matemática, pelo meu histórico. Não conheço o histórico de vocês, né? Só de ouvido. E mesmo assim, lá no terceirão, fiz dois anos a mais que vocês. E lá, depois de velho, demorei a digerir. Demorei meses a digerir a verdade. Que daqui pra cá, o que que eu faço? Subtrai dois na esquerda. Subtrai dois na direita. É por isso que fica assim, né? Hoje eu fico pensando, caramba, como é que pode o professor, desde o sexto ano, não ensinar a verdade? Que os professores do Brasil se reuniram pra parar de mentir pras crianças. E eles se reuniram alguns anos atrás no Brasil e falaram, vamos parar de mentir pras crianças. Desde o sexto ano, vamos ensinar a verdade. Tudo que tu fizer na esquerda, tens que fazer na... É a única regra que existe pra trabalhar com uma igualdade. É a única. Tu não tem que ter decorado o que mais passa... Menos. Menos passa... Tá multiplicando, passa... Dividindo, passa... Porque isso tudo é uma decoreba idiota que não existe. Apaga da tua mente isso aí que é bobagem que te ensinaram. Tava mentindo pra ti. A verdade é que nós fazemos a mesma operação na esquerda e na direita. E talvez tu só reconheça a importância do que eu te falo agora depois de muito errar com a decoreba que não existe. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a partir de hoje eu vou começar a usar a verdade pra fazer essa conta aqui, ó. E não uma balela dessas aí, divide por 9. Divide por 9. O que divide por 9? Vamos entender. Vocês concordam que eu quero achar um número x que dê 0,1, 1, 1, blá, 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 blá? Vocês concordam que se isso é uma igualdade, se eu multiplico a esquerda por 10, eu devo multiplicar a direita por quanto? 10. Como é que vai ficar? 10x é igual... 1,1, 1, 1, blá, 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 blá. Foi muito absurdo o que eu fiz na primeira passo? Primeiro passo? Multipliquei um lado por 10 e multipliquei o outro lado por? 10. Qual é a parte que tá me incomodando? Não é essa parte do infinito aqui? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a primeira equação e vou subtrair da segunda equação. Eu tenho o direito de subtrair uma equação da outra? Tenho. Tenho. 10x menos 1x? 9x. 1,1111 menos 0,1111. 1. Dividindo ambos os lados por 9 fica... Qual é a pergunta? Por que eu multipliquei por 10, né? Certo? Não. Antes, se eu te respondesse, tu sabe, amanhã tu já esqueceu. Se tu descobrir sozinha, vai ser pra sempre. Então, vou fazer só mais um exemplo pra tu tentar descobrir sozinha. Prestem atenção. O momento mágico da aula é agora. É, o que importa da aula é agora. Eu não quero... Eu vou tentar 10. Vou multiplicar por 10. 10x igual a... Peraí que eu não tinha colocado o número aqui. 0,13. 0,13. 13, 13, 13. Se eu multipliquei por 10, a vírgula faz toing. 1,31. 3,1. Mas se eu for subtrair um do outro, ixi, não vai dar. Porque as casas após a vírgula não são iguais. Ah, peraí, peraí. Se eu multiplicar por 100, se eu multiplicar por 100 aqui, eu multiplico por 100 ali, fica toing, toing, fica 13. Oh, que legal. Aí, se eu pegar de cima e subtrair, oh, aí fica retondinho, ó, 13, 13, 13. E aí fica... 99 sobre 13. Dividindo ambos os lados por 99. Ah! Volta pro meu negócio do 9. Volta pro meu negócio do 9. Qual? Nesse caso, 13 é primo, lembra aí? 13 não dá pra simplificar. Mas se pudesse simplificar, certo? Se não, não tinha um décimo dia, entende? Galerinha, olha que interessante. A colega fez uma pergunta e eu queria muito responder, mas eu me segurei pra responder pra dar chance de que todos tentassem entender sozinhos o processo. Eu até fingi que eu era um aluno e tentei 10, como vocês tentariam se fossem me imitar na primeira momento. Eu queria transformar o 0,13, 13, 13, 3 pontinhos numa dízima periódica. Aí eu tentei multiplicar por 10 ambos os lados. E depois, quando eu fui subtrair a nova equação da primeira, não funcionou do jeito que eu queria. As casas após a vírgula não se igualaram pra desaparecer. Aí eu pensei, vou multiplicar por 100 então, né? Quando eu multipliquei por 100 esse e esse, aí fechou certinho. Ao subtrair as casas após a vírgula desapareceram, ó. E eu consegui a fração que eu queria. Por que que nesse caso aqui eu multipliquei por 10 e aqui eu multipliquei por 100? Por quê? Por quê? Claro, essa repetição era de uma em uma. Essa repetição era de dois em dois. Se o número fosse 0,123, 123, 123, tu multiplicaria por 1000. Simples assim. Mas se botar 100 ali ia dar errado? Aonde? Aqui? Nesse caso, isso aí ia usar um número maior sem necessidade. O que eu quero dizer pra vocês, e isso vocês vão perceber sempre, tem infinitas maneiras de fazer essas coisas. Sempre vão ter infinitas maneiras, certo? A gente sempre tenta economicamente fazer do menorzinho possível, né? Quando a repetição for de 1 em 1 dígito, pode usar o 10 como chave pra achar tua fração geratriz. Quando a repetição for de 2 em 2 dígitos, o 100 quando for de 3 em 3 dígitos, o 1000. Mas tu pode usar 1 milhão sempre se quiser. Aí vai acabar dando, né? Certo? Pode usar 1 milhão ou 1 milhão, mas tenta usar o menor número possível. Estourei o prazo da matemática, hein? Estourei por muito. Anota a tua tarefa. Por exemplo, 10 do... vai de 2 em 2, só pode fazer 1 mil, né? Por mil vai desenvarelhar. Tem que ser ou por 100 ou por 10 mil de 2 em 2 zeros. Grande colocação do colega, hein? Galera, olha a tua tarefa. A tua tarefa é resolver... Página 18, 1, 2 e 3. Ah, que legal! A apostila ensina o que eu acabei de ensinar lá na página 18 em cima da tua tarefa. Transformando uma disma periódica em fração. E ele usa o método ninja. Não usa o método criancístico. Não. Usa o método ninja. Pode, deve, garoto. Quem não tem apostila, fotografa a apostila, é claro. Só um detalhe. Aquela calculadora ali, o que significa aquela calculadora idiota do lado do primeiro 1 na página 18? Pode usar a calculadora. Aqui que pode, ó. Tu risca aquela calculadora ali. Eu não quero que tu use calculadora. Aliás, eu quero ver as divisões. Eu quero que tu divida 2 por 5 na munheca no teu caderno. Eu quero que tu divida 1 por 7 na munheca no teu caderno. Essa é a primeira tarefa de verdade que tu vai ter, porque as outras eram bobagem. 1, 2 e 3 sem calculadora. Professores, depois eu quiser conferir a resposta da calculadora. Claro, faça isso com inteligente. Depois pega a calculadoria do Windows, testa, beleza? Agora, se tu me aparecer com as respostas sem o cálculo, eu vou dar falta de tarefa. Ah, pessoal, mas o cachorro comeu rascunho, não me interessa. Falta de tarefa. Mas... Na prova eu não preciso? Claro. Eu peço. Não, isso aqui 0,4, qualquer um sabe, né? Sim, mas... Certo? Mas essa aqui, por exemplo, essa vai cair na prova, ó. E isso aqui, ano passado, 3 acertaram a divisão. É, porque a galera não sabe dividir, cara. Será que tu sabe dividir? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas na prova... Dois fotos...